A ufologia, como o nome mesmo diz, é o estudo dos OVNIs, e este estudo acabou trazendo a atona revelação de que estes objetos eram, na verdade, de origem extraterrestre. E essa conclusão surgiu depois que se constatou que muitos relatos ufológicos envolviam entidades não-humanas, que por vezes se declaravam como sendo provenientes de outros lugares do universo, como o caso Bette e Barney Hill, que é considerado por muitos o primeiro caso de abdução extraterrestre da pesquisa ufológica. É claro que posteriormente descobriu-se muitos outros casos de abdução anteriores a 1961, mas este foi, para muitos, o primeiro da pesquisa ufológica organizada. Ele ocorreu em 1961 nos Estados Unidos, e o que mais chamou a atenção foi o fato de que, neste incidente, os seres indicaram de onde eles vinham, confirmando assim sua origem alienígena. Se você quiser ver um vídeo bem antigo que eu fiz sobre o caso, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, para você assistir depois. Porém, apesar da maioria dos pesquisadores acreditar que os OVNIs são naves extraterrestres, e isso baseado na casuística ufológica, obviamente, há também outras teorias, como a de que os seres que pilotam as naves são, na verdade, humanos do futuro. Na verdade, não somente humanos, mas também toda uma gama de seres que vivem no planeta Terra do futuro e retornam para o nosso tempo para cumprir missões ou simplesmente nos estudar. Há também quem acredite que o fenômeno ufológico, na verdade, é terrestre, e que as naves e seres que nos visitam vêm na realidade do interior da Terra, onde existiram civilizações escondidas do olhar humano. Além dessas teorias, também tem quem acredite que os alienígenas sejam seres provenientes de outras dimensões, dotados de capacidade tecnológica para acessar a nossa realidade. Mas, mais recentemente, uma nova hipótese tem ganhado força. Na realidade, a hipótese nem é nova, pois ela já foi citada por autores na década de 40, mas não era muito difundida. Trata-se da ideia de que os OVNIs, na realidade, não são naves, e sim seres vivos. E o material que compõe seus corpos não é metal, e sim algum tipo novo de material biológico, que nos parece metal ao olhar de longe, mas que possui propriedades que nenhum outro metal tem, justamente por não ser o metal de fato. E, realmente, muitos casos de avistamento de OVNIs parecem mostrar algo vivo. Não é raro os relatos de que estes objetos parecem ter um movimento ondulatório, como o movimento de um peixe ou de uma serpente. Há ainda casos emblemáticos, como o caso Évora, em que um OVNI deixou vários fios de um material conhecido na ufologia como cabelo de anjo, que chegou a ser analisado e constatado que era um ser vivo. Se você não conhece esse caso e quiser conhecê-lo, vou deixar o link dele também na descrição do vídeo. Há até mesmo pesquisadores que sugerem que nossa atmosfera está sendo colonizada por seres vivos capazes de sobreviver ao vácuo do espaço, e que encontraram aqui, na atmosfera terrestre, um ambiente confortável para se reproduzir, e que caso isso se confirme, seria um grande problema, já que isso poderia causar um desequilíbrio ambiental que prejudicaria não somente os animais e plantas, mas também a própria sobrevivência da espécie humana. Seja como for, a teoria de que OVNI são seres vivos tem seus problemas, pois ela ignora toda a rica casuística ufológica de abduções de pessoas que entraram, literalmente, dentro das naves. Ainda assim, é muito interessante essa hipótese, pois já sabemos que é possível sim, seres vivos sobreviverem ao vácuo do espaço, como os tardígrados. Então, por que não podem existir mais seres como estes vagando pelo universo, à espera de um planeta que eles possam habitar? Seja membro e me siga lá no Instagram. Bueno, vamos lá, vamos lá.